Matozinhos, os meus queridos vizinhos do mar. Partilhamos o mesmo oceano, é verdade, mas parece que daquele lado refinaram a receita. Não consigo pensar no conselho vizinho sem imediatamente me lembrar daqueles finais tarde-verão à procura do melhor rubal do dia. E não só há todo um universo gastronómico para lá da rotunda da Anemona. Sardinhas em lata com molho de tomate picante. Uma descoberta para mim, confesso e recomendo. Adoro os restaurantes típicos locais, têm um lugar muito especial no meu coração. Mas a Casa de Chá da Boa Nova é uma obra arquitetónica de cortar a respiração. E a experiência vai muito para lá da beleza. Quando nos sentamos à mesa para provar o que de melhor há no mar pelas mãos do chefe Rui Paula e a sua equipa. As minhas papilas gostativas enviam agradecimentos. Obrigado.